Índio Maringá pedindo espaço ao vivo. Que onça que é essa, índio? O Eduardo é uma onça de nome Sussuarana, também conhecida como Leão da Montanha. E tem outros apelidos. Na verdade não é uma onça menina, é uma onça menino. Vamos mostrar pra você. Olha aí a onça, mostra lá, Leco. Ai, que lindo, tá dormindo. Olha, tadinho. Ele foi machucado, Eduardo. Essa onça tem 4 anos. Ela foi atropelada próximo a Colorado. A Polícia Ambiental de Maringá foi acionada. Ela foi socorrida e está aqui na Zona 4. E quem está cuidando da onça? Quem está cuidando do... Qual que é o nome dele, doutora? Mufasa. Mufasa. Quem está cuidando do Mufasa? É, quem deu o nome, acho que foi a doutora. É a doutora Thelma Cristina. Doutora, boa tarde. Primeiro, agradecer a senhora por nos receber aqui. A senhora está ao vivo no Tribuna da Massa com o Eduardo Santos. A primeira coisa que eu pergunto pra senhora, eu ouvi a senhora entrando ali sozinha, sem uma proteção. A senhora não tem medo da onça? Não, não há necessidade de ter medo. Precisa ter respeito. É um animal selvagem, precisa de respeito. Mas medo, não. Não tem medo? Não, tem que ter respeito. E qual é o estado hoje de saúde que a senhora avaliou a onça? Hoje ela está bem. Ela chegou na quinta-feira com traumatismo craniocefálico, retiramos ela do trauma, ela estava comatosa, tá? Fizemos todos os exames, ela não tem nenhuma fratura, ela tem um corte profundo na mão direita, nós estamos fazendo curativo, duas vezes por dia fazemos curativo e aplicamos medicação. E hoje, graças a Deus, ela começou a comer, que é um morte funcional. Voltou a comer? Voltou a comer hoje, comer um pouco de víscera e tomou leite. Quer dizer, é um sinal de que realmente está sendo bem cuidada e logo, logo vai voltar a habitat natural. A esperança é essa. O momento dela começar a se alimentar nos mostra que ele está começando a se sentir melhor, que eles não comem enquanto eles não estão bem. Ela foi atropelada? Foi atropelada por um carro pequeno, não sei qual carro foi, mas o próprio atropelador parou, amarrou a onça, chamou a polícia, a policial colocou a onça no porta-mala do carro e veio com a onça até Santa Fé, onde nós, junto com a polícia florestal, encontramos e trouxemos para cá. Está viva por um milagre, então? Ela está viva por agilidade da policial que atendeu a ocorrência e a coragem dela, porque ela somente com a onça amarrada pelos pés, ela colocou a onça no porta-mala da viatura e trouxe. O senhor lembra do nome da policial, não? Eu não sei o primeiro nome dela, eles chamam ela de espada, espada deve ser o sobrenome dela. Ah, é a rodoviária. Isso mesmo. A soldado de espada, parabéns aí, amiga nossa. Eduardo, agora é o seguinte, tem uma oferta de emprego para a sua esposa, a doutora Thelma está ou para a sua esposa ou para a minha sogra que está lá em casa. A doutora Thelma precisa de uma mulher corajosa para todos os dias vir alimentar a onça aqui, só que não de fora, vai ter que abrir e jogar comida lá dentro. Essa onça que tem lá em casa, lá dona onça, né? Braba, mas corajosa não é não, viu, vídeo? Acho que ela não topa não. Muito obrigado aí pelas informações, agradece também a doutora. Parabéns aí a todos os envolvidos, tanto no resgate desse animal silvestre, como também agora nos cuidados. Em um minuto...